A Polícia Civil de Minas Gerais identificou hoje mais duas vítimas resgatadas da lama da Vale em Brumadinho. O motorista de caminhão-pipa, João Tomás de Oliveira, de 46 anos, e o mestre de obras, Noel Borges de Oliveira, de 50 anos. Os dois eram terceirizados da Vale e estavam trabalhando quando a barragem rompeu. Com a confirmação, subiu para 259 os mortos na tragédia provocada pelo rompimento da barragem da Mina do Feijão. Os bombeiros continuam nas buscas por outras 11 pessoas que ainda estão desaparecidas. No dia 25, a tragédia de Brumadinho completou 11 meses e, até o momento, ninguém foi responsabilizado. Ninguém foi responsabilizado. Quase um ano e ninguém, ninguém está preso. Isso é uma vergonha.